O cara é que o cara precisa se morar, tá? Você viu o Marco, tá? Você assistiu o... Quinto round! Agora na... Na TV? Última vez que vai pra luta do... Jardim Silva Você viu uma luta que eu tocando que ele eu... Mais de 57, né? É o mais rápido da pele Quando você estiver sentindo a ponta, você é melhor fazer isso Olha o que o Pablo falou, Johnny Olha o que o Pablo falou Fala, cara! Acho que é difícil a conversa, mas já tá recordo, velho O quê? Você torraspa? Tá tomando o Pablo falou Eu não Fala aí se ele forra de dinheiro Pelo menos agora eu quero falar que o Jardim nunca E o Jardim pra... Jardim cruzado A gente quer, né? Porque... ... ... ... Pelo menos... ... ... ... ... Isso, arrastando. Ah, não, arrastando. Só pra você ter uma ideia, o... O poder de cima vai dar? Ele é o cara... Não, deixa eu tapar a perna aqui. Ele é o cara... Tem que ser natural. Para te raspar, não posso te raspar. Chá do Cruza, esse direto para o Paulo. Hoje o seu Paulo vai enxergar. Chá do Cruza, direto para o Clus. Hoje é um clube velho, vai pegar. Tem que soltar mais a perna. Só tem que ficar aí. Você está caindo para frente, na perna. Vai sentir a coxa. É a coxa que você vai sentir. Agachamento de musculação. Ele está num mau jeito lá. Dá bem. Solta os dois joelhos aí. Rápido. Sobe e desce, desce e sobe. Tem que soltar. Desce e sobe. Rápido. Sobe, Rápido. Eu acho que ele é Rápido. Ó. Tá. Vai, vai fazer tudo. É, é técnico. Ele é muito técnico. E ele tem explosão. Também, é técnico. Lá não tem explosão, não se guarda. Ele tem a esquiva fora. É, é técnico. Aqui, ó. Você achar o cara no round, você se domina. Você encontrar o cara. O cara é uma coisa. Vamos, vamos, vamos. Já vai para os quatro. Lá é... Aí você cai de novo. Oito. É um penalti. Entendeu? Aí, é... O professor Silva, ele pode sair. Fazer um... Se ele aguentar os dois rounds...